Quer criar um vídeo motivacional de alto impacto para você, sua empresa ou marca? Contrate agora Lucas Andréle. Muitos estão infelizes agora porque estão vivendo vidas que não querem viver para que possam se encaixar. Ei você, você só tem uma chance nessa vida, uma oportunidade de viver completamente, uma oportunidade para criar alguma magia. Tudo bem dizer não às vezes, tudo bem, nem todo mundo vai entender e tudo bem. Eu sei que você está triste agora, ei tudo bem, calma, as coisas vão melhorar, você vai ficar bem. Me escute de coração, você vai realizar seus sonhos. Você deve estar se perguntando, por que a dor? Por que as falhas? Por que a luta? É difícil? Sim, é difícil. Eu quero que você saiba que não importa onde você esteja na vida, não importa o quão baixo você tenha afundado, não importa quão sombrio seja a sua situação, este não é o fim. Eu sei que pode ser difícil agora, tudo bem. Fique comigo um pouco. Você merece experimentar como a vida pode ser ótima e você deve ao mundo ser essa pessoa positiva para os outros, para inspirar os outros, que vão olhar para você e dizer, ele fez isso, ela fez isso, e eu posso fazer isso também. Sim, meu amigo, sim, minha amiga, você pode. Não espere até que seja tarde demais para começar a viver. Não espere até que seja tarde demais para entender o que é realmente importante em sua vida. Não espere até que seja tarde demais para ser feliz. Me responda, do que se trata a vida? Responde aí nos comentários se quiser. Não, a vida não é para ser perfeita. A vida não é sobre você. É sobre todos e tudo. Estamos todos conectados e todos compartilhando desafios e lutas. A vida não é só dinheiro. Você não pode levá-lo com você. Então não se estresse com isso. A vida não é se comparar com os outros. Deixe que todos sejam exatamente como são enquanto você se concentra em ser o melhor de você. O que é realmente importante é quem você se torna através de todos os desafios da vida. O que você faz e acumula nunca será páreo para quem você é e quanta felicidade você traz para este mundo. Nunca se esqueça disso. Você é um milagre. Este mundo é uma bênção. A vida é um milagre. A vida é realmente o que você faz dela. Viva todos os dias como se você fosse abençoado. Viva todos os dias como se estivesse grato por simplesmente estar vivo. Seu propósito e meu desejo para você é simples. Ser feliz. Encontrar a felicidade. Não importa o que a vida jogue em você. O mundo ao nosso redor existe à medida que nos permitimos vê-lo. Palavras como difícil, impossível. Elas não têm significado. Essas palavras nem existem até que lhe demos vida. Estamos criando negatividade. Você sabe. Construindo barreiras que não têm absolutamente nenhuma razão para serem levantadas. Eu gosto de simplificar essa equação porque, para mim, se trata de ter um objetivo e alcançá-lo. É isso. Certo? Você está no ponto A e quer chegar ao ponto B. Então, na verdade, existem duas opções. E você vai ter que escolher. E aqui está a minha opinião. Se os seres humanos conseguiram colocar um homem na lua, você pode criar uma estratégia para acordar cedo sem apertar o botão soneca. Dizem que algumas das maiores conquistas da vida foram alcançadas por pessoas que não sabiam que já foram consideradas impossíveis. Eles tinham um alvo e o acertaram. Encontre o propósito de sua vida e estabeleça metas que acendam a centelha dentro de você. Acredite em si mesmo. Acredite que você merece tudo isso. Acredite que sua vida tem sentido. Não há nada que você não possa realizar quando está livre do fardo de procurar coisas fora de si para te satisfazer. Apenas saiba que você tem as respostas. Confie na sua intuição. Confie que tudo ficará bem no final. Tudo será ótimo no final. Tudo será mágico no final. Está tudo dentro de você. Chama-se crença. Chama-se fé. Chama-se fé. Eu te vejo. Você não pode me ver. Mas eu vejo você. Eu vejo seu grande coração. Não esconda para caber nesse mundo raso. Abra-se. Nunca tenha medo de ser você. O verdadeiro você. Este é o melhor que você e o único que qualquer um precisa saber. continue dando tudo de si para todos. Brilhe como o sol. Eu vejo você. Vejo que você não se encaixa. Você nasceu para se destacar. Eu vejo que você é diferente. Mas você vai encontrar o seu lugar. Vejo que você é diferente. E que bênção isso é. Não se contente com pessoas que ofuscam sua luz. Espere por aqueles que te iluminam. Espere pela faísca. Espere pela magia. As pessoas certas aparecerão em sua vida. Se você for paciente e fiel a si mesmo. Eu vejo seus grandes sonhos. Continue perseguindo-os. Continue lutando por eles. Mas nunca perca de vista o que é realmente importante. Estou aqui. Mas você não precisa de mim. Sou seus olhos. Você pode ter tudo. E você merece tudo. Você está sob pressão e acha que não suporta mais. O peso é muito grande. A pressão é muito forte. Você não tem essa força toda. Não tem essa capacidade toda. Está prestes a desfalecer. Está começando a pensar que, dessa vez, não vai dar. Já começa a ter a certeza da desistência. Já começa a se conformar com a ideia da derrota. Já sente o sabor de um fracasso. Já vai entregar os pontos. Já não dá mais. Espere. Espere um pouquinho. Aguenta firme aí mais um pouquinho. Segura as pontas. Você não está sob pressão porque é fraco. Você está sob pressão porque é forte. Porque você aguenta, sim. Você tem reservas de forças que desconhece. Você tem capacidades que nem ao menos imagina. Você só vai saber a força que tem ao resistir. Só conhecer suas capacidades quando posto sob prova. Então aguente. Você suporta, sim. O peso não é maior do que a sua tarefa. A pressão não é forte o bastante para derrubar você. Você tem, sim, essa força. Você tem, sim, essa capacidade. Não desfaleça. Ainda vai dar mais uma vez, assim como já deu, de outras. Ignore a ideia da desistência. Não se conforme com a derrota. Cuspa da boca o sabor de um derrotado. Não entregue os pontos. Ainda dá para vencer mais uma vez. Você sabe. Não é segredo para ninguém. O diamante é formado do carvão sobre alta pressão no interior da terra. Qualquer adulto que se tornou tal sem nenhuma pressão tem dificuldade com o equilíbrio. Não é rijo o bastante para suportar os reveses da vida. Nenhum campeão se tornou tal sem suportar muita pressão. Na verdade, um campeão é feito do resultado da pressão exercida sobre ele. Foi uma luta contra a pressão da família que não aceitava aquela carreira. Foi uma luta contra a pressão da falta dos requisitos exigidos para aquela carreira. Foi uma luta para conseguir aquela vaguinha, ao menos para demonstrar a sua vontade. Aí veio a pressão do treinamento. Oito, dez, doze horas por dia. Boca na terra comendo. Quebrando os dentes. Pancadas demais. Ossos quebrados. Feridas abertas. E a pressão de ouvir tantas vezes um não. Olha aqui. Risque essa palavra do seu dicionário. Desistência. Não. As pressões não estão acabando com você. As pressões estão refinando você. Estão produzindo o campeão. Estão construindo o vencedor. Estão gerando a força. Estão criando a capacidade. É você que está vencendo. As pressões estão refinando você. Este não é mais um vídeo qualquer. Se você está passando por um problema agora, quero que saiba de uma coisa. O retorno é sempre maior que o recuo. Não importa o quão baixo você tenha caído. Você pode se recuperar. Não importa a profundidade do buraco. Você pode cavar sua saída. Pegue sua pá. E decida lutar pela sua vida. De agora em diante, determine. Minha vida será diferente. A minha vida pode ser diferente. Mas você tem que acreditar. Eu também caí. Eu estive lá. Todos nós já estivemos lá. O buraco fica cada vez mais profundo. A dívida continua aumentando. Os desafios parecem não parar. Tudo parece demais. Não é demais. Você é capaz de superar todos os desafios da sua vida agora. Se você decidir de verdade. Decida! Decida! Decida de uma vez por todas. Ser a sua melhor versão. Você já superou as adversidades antes. Você já enfrentou desafios antes. Você ainda está aqui. Continua a lutar. Você tem que projetar uma nova vida. Uma vida tão forte que você não pode mais entrar em um buraco profundo. Trabalhe tão duro para criar a nova versão de você. Que todos não têm escolha a não ser dizer. Ninguém merece mais que você. Torne-se obcecado com sua vida. O que você pode fazer melhor. Assuma a propriedade disso. Tudo isso. Seja honesto com você mesmo. Não haverá retorno. Para quem está mentindo para si mesmo. Pegue essa pá e cava sua saída. Quão duro você tem trabalhado. Você pode trabalhar mais? Se você disse não. Sobre o que mais você está mentindo. Você pode cortar algumas coisas da sua vida que estão tirando. Ao invés de aumentar a qualidade de sua vida. Faça. Toma essa decisão. Corte toda a negatividade da sua vida. Foque no que você pode fazer. Maximize seu tempo todos os dias. Aprendendo. E tenha ação. Tudo o que você pode fazer que levará a uma nova, melhor versão de você. É hora de retorno. E o retorno vai ser muito maior que o recuo. Eles dirão. Ninguém trabalhou mais do que você. Um texto de Alexia Macedo. Voz e interpretação Nando Pinheiro. A sua história pode virar uma motivação. Acesse motivaçãodoseguidor.com.br As pessoas vão tentar te abalar a cada novo passo que você der. Cada vez que elas verem você conquistando algo. Elas vão tentar tomar isso de você. Elas vão te atingir naquilo que mais pode te destruir. A sua motivação. A sua autoconfiança. A sua determinação. Então elas vão dizer. Você não é capaz disso. Você nem sabe fazer isso. É melhor deixar pra lá, viu? Isso vai demorar anos e pode nem dar certo. Você nunca foi bom em nada disso. Você não vai conseguir. Elas vão falar de várias formas. Algumas com todas as letras. Cada uma dessas frases. Outras vão falar com olhares tortos e risos falsos. Que vai te ferir ainda mais do que as próprias palavras ditas. E há aquelas que não vão estar ali do seu lado. Te alfinetando em cada momento, a cada segundo. Mas não atacando abertamente para que você possa confrontá-las. E você vai ter uma escolha. Ou ser frio e se afastar de todo mundo que você sabe que não acredita no seu sucesso. Ou se deixar ser ferido a todo instante. Mas veja bem. Desistir nunca é uma opção. Desistir nunca deve ser uma escolha. Desistir é uma palavra que não existe. Mas é você quem sabe. Você quer continuar crescendo? Melhorando? Evoluindo? Conquistando seus sonhos? Então comece a cortar as pessoas. Que em toda oportunidade querem fazer você ser um fracassado. Porque fracassado de verdade não é tentar e falhar. Ter que recomeçar. Fracassado é o que essas pessoas conhecem bem. O medo de sequer começar. O ressentimento de não conseguir ver ninguém próximo prosperando. O desejo de roubar dos outros a esperança dos próprios sonhos. Pois elas mesmas não conseguem acreditar em si. Esse é o pior tipo de pessoa que você pode ter na sua vida. Às vezes é alguém da sua própria casa. É a pessoa que você escolheu para amar. São os amigos com quem você anda junto. Ou os colegas de trabalho que você é obrigado a conviver e ver todos os dias. Eu não sei quem são essas pessoas na sua vida. Mas eu sei que elas existem. E se você ainda não se afastou. É hora de fazer isso. Porque você acredita que vai calar todas elas quando o seu sucesso chegar. E você as quer ter perto para provar isso, não é mesmo? Mas essas são as mesmas pessoas que quando você estiver no topo. Ou falarão que sempre te apoiou. Ou distorcerão toda a sua história. Inventando mentiras para manchar sua imagem. E sinceramente, a sua vitória não será sobre essas pessoas. Então, vamos! Não adianta querer que elas vejam que estavam erradas. Essa nunca deve ser a sua maior motivação. A sua motivação deve ser você mesmo. O seu desejo de se reerguer. De construir uma nova versão de si. De conquistar apesar das dificuldades que só você sabe quais são. É sobre isso que deve ser a sua vitória. Por isso, pare de buscar motivos para ter por perto aqueles que apenas querem destruir seus sonhos. Não vale a pena. E você precisa a partir de agora. Começar a enxergar as pessoas dessa forma. Quais valem a pena ter ao seu lado? Aquelas que acreditam em você. Aquelas que mesmo sem entender seu sonho te apoiam. Aquelas que te motivam. Que te fazem querer batalhar com mais afinco. Pessoas que trazem solução. Não apenas problemas. Pessoas que inspiram. Pessoas verdadeiras. Que sonham e batalham em suas próprias vidas. Fique com as pessoas que valem a pena. Se afaste de quem a cada passo que você dá, tenta te abalar. Descubra o método que vai transformar e virar de vez a chave da sua mente para o sucesso em apenas 21 dias. Você precisa de um método eficaz para superar os medos e bloqueios inconscientes que impedem sua felicidade, sucesso e realização. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora www.metamorfose21dias.com.br Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida. Acesse agora o primeiro link na descrição e transforme de vez a sua vida.